Boa noite. Primeiramente quero agradecer ao Rodrigo pela confiança e eu venho trabalhando para isso, para manter o meu ritmo. A sua pergunta, eu fiquei 20 dias, 20 e poucos dias parado. No primeiro jogo que eu fiz o gol contra o Bragantino, não estava preparado para jogar os 90 minutos, mas agora estou voltando ao ritmo, espero brigar para jogar titular, mas tenho vários jogadores experientes, com qualidade, respeito à decisão do Rodrigo, estou ali para ajudar a minha equipe. E se Deus quiser a gente vai mantendo esse ritmo e consiga o nosso objetivo. Que capacidade para ser titular você tem, não precisa provar mais nada para ninguém, todo mundo já te conhece. A questão é, você quando entra no segundo tempo, entra num ritmo alucinante. Você suportaria esse ritmo alucinante 90 e tantos minutos? Essa é a grande questão. Isso é uma pergunta difícil, tenho que jogar para mostrar, mas espero que sim, estou treinando forte durante a semana e espero que tenha a confiança do Rodrigo como titular, mas eu entrando e fazendo a minha parte, estou feliz também. E o que importa é a gente saindo com os pontos positivos. Você entrou no jogo contra o Bragantino, onde a bola caiu no seu pé, ali você acertou um belo chute, mas um jogo em que... um jogo normal. Dessa vez você já estava no jogo e o jogo acabou aí tendo um ingrediente a mais que foi toda aquela confusão. Essa confusão, na sua visão, foi boa porque deu para esfriar um pouquinho, colocar a cabeça no lugar ou foi ruim porque o Botafogo poderia conseguir o terceiro gol e sair daqui com a vitória? O jogo estava esquentado, os caras estavam bem nervosos. A gente teve a capacidade de pôr a bola no chão e a gente conseguiu ali o primeiro gol e depois o empate ali com a minha frieza ali no final ali. Mas é isso que eu falo, a gente vem treinando durante a semana, vem fazendo o que o Rodrigo pede e aquele momento da expulsão dos jogadores do Mojimirim foi importante também, que deu uma descansada, porque o jogo estava bastante corrido, mas todo mundo está de parabéns pela luta e pelo empate. Teve algum momento no jogo, principalmente depois da confusão, que vocês chegaram a pensar pô, não vai dar, vamos perder o jogo hoje? Ah, estava difícil, os caras estavam jogando bem, mas a gente pôs nosso ritmo de jogo e a gente conseguiu fazer os gols ali. Agora, pensar no próximo jogo que vai ser difícil também, lá dentro de casa. Tchau, tchau.